Acredite, estou aqui Ao teu lado e vou te ouvir Venho consolar teu coração Fale-me do teu sofrer Busque a mim, basta querer Posso restaurar a tua vida Aleluia 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 Homens fracos creio em mim Toda dor há de ter fim Sou de Deus e trago a luz ao mundo Todo pranto a te secar A esperança vai brotar Sinta-me a presença em tua vida Aleluia 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 Sou o Cristo Consolador Mensageiro do amor Junto a mim Junto a mim encontrarás abrigo Nas tormentas e na dor Não desistas, lá estou Trago a esperança Trago a esperança Sou amor Aleluia 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 Todos num só coração As nações se dando as mãos Somos todos filhos do Senhor Sai o ódio, entra o amor Vai a guerra, nasce a flor Então cantaremos Aleluia Aleluia, 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 Aleluia